A comitiva fez um sobrevoo na região metropolitana. Desde sexta-feira, integrantes da Força Nacional e militares do Exército atuam em conjunto com as polícias locais. Neste momento, 2.800 homens fazem o patrulhamento em todo o Estado. Apesar do reforço e por medida de segurança, ao menos nove cidades cearenses cancelaram o Carnaval. No Centro de Operações do Exército, os ministros foram informados sobre as ações em andamento para garantir a segurança nas ruas. A falta de policiamento gerou aumento da criminalidade. Só na sexta-feira foram 37 assassinatos no Estado. E até o momento, 168 policiais militares que aderiram à paralisação foram afastados pela Justiça Militar.